Sem Deus e sem razão, andava sozinho Quantas vezes eu tropeçava, não tinha paz e nem saía Que é Jesus poderoso na vida Eu não tenho mais uma, essa luz que brilha é Jesus É o todo poderoso, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Proclamarei o seu nome, Jesus salvador Cantarei entre as nações, até quando o Senhor vier Não importa o que acontecer, o que acontecerá Mas venha bem Jesus, o poderoso Jeová Não importa o que acontecer, o que acontecerá Mas venha bem Jesus, o poderoso Jeová Cantarei o seu nome, o que acontecerá Cantarei entre as nações, até quando o Senhor vier No final celular, o que acontecerá Cantarei o seu nome, Jesus salvador Amém Jesus, poderoso Jeová Poderoso Jeová